Nós estamos reunidos, Secretaria Estadual de Educação, Secretarias Municipais de Educação no Estado Amapá, no sentido de fortalecer a rede de ensino. E hoje nós avançamos bastante no trabalho e hoje nós estamos dando um novo passo. Nós estamos discutindo a autonomia administrativa e financeira das secretarias municipais. A legislação mudou e nós precisamos investir em capacitação e preparar essas secretarias municipais para esse novo momento. O Colabora Amapá é uma grande iniciativa do governo do Estado. E neste evento hoje, o Estado convida os municípios para discutir com maior profundidade o financiamento da educação. Haja vista que os municípios estão neste momento submetidos a mudanças na legislação e para isso vão precisar cumprir uma série de novas tarefas. E é importante a iniciativa do governo do Estado em compartilhar as informações, disponibilizar essa assessoria, essa assistência técnica a cada um dos 16 municípios aqui do Estado do Amapá. É importante para os municípios, os 16 municípios, porque vai estreitar a relação do Estado com os municípios no sentido de melhorar o desenvolvimento da educação nos municípios. Então, o regime de colaboração é um instrumento importante para o desenvolvimento da educação em colaboração com os municípios. E hoje o Colabora Amapá não é só na parte administrativa com a sessão de pessoas. É um arca-bolso de vários programas dentro, onde todos os municípios se integralizam junto com o Estado num único eixo que é o desenvolvimento da educação. Então, isso é de fundamental importância para que a gente possa todos fazermos com que o Estado como um todo saia hoje da situação atual que está, com baixo índice de educação, e que a gente possa elevar isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto